Olha o avelã ali, quero apostas, apostas! Calma jovem, calma jovem, saiu, saiu agora a aposta. Quando é aposta, quando é luta que não tava marcada, eu tenho que fazer na hora. Vai ser lutão, vai ser mesmo. Street Fighter Lua, foi o que eu pensei a primeira vez que eu vi. Opa, já começou com pra frente 2, o Groteador não quer saber de nada. Ela falou, é o que? Vai fazer logo um F2 aqui, não foda-se. Já fez a joelhada ali da Asuka, muito boa ajoelhada inclusive. E o Zero Hunter tá mais agressivo aqui, tá indo pra cima do Groteador e conseguiu ali acertar na cabeça dela. Olha o combo, vai levar pra parede, não vai quebrar a parede agora porque essa é uma parede dura que a gente chama, né? Ela precisa de 2 hits pra ser quebrada, mas tá tentando aí trabalhar nisso. O Zero Hunter tá com a Asuka de costas com a parede ali, com o Nano Augusto nas mãos e agora tá com o Hit. É agora, meu filho. Ui, belo powercrush ali do Zero Hunter ali e vai levando o Diagonal pro frente 1. E tomou um Hit Smash na boca e belo bait no Groteador. Caralho, tu viu isso aí, cara? Eu já vi, mano. Caralho, ele deixou passar ali. Engraçado que já tem várias lutas que o Zero Hunter levanta dessa mesma forma. E eu já até dei esporro que uma vez ele ganhou o doble no PDM assim. Eu falei, mano, é só deixar ele bater no vento, porra. E foi o final da luta. E dessa vez deu ruim pra ele, dessa vez deu ruim pra ele. O Groteador tava vendo, tava ligado com isso daí, né? Tá maluco, ele tá fazendo combo ali. Olha o Life que foi. Tá em Hit. Que isso, amigo? Que isso? Mas atravessou o King ali. Isso aí destabiliza. Isso aí deixa o cara combo. Deixa o cara maluco. E conseguiu pra trás 1 mais 4 ali pra finalizar com um lowzinho depois do generic 4 ali. Pra matar 2 a 0. O Groteador tá muito forte ali. Olha só, B1 ali tirando muito Life já no começo ali. Fez a finta. DF2 já levou o Sabaka ali na boca. E agora o Powercrush. E tá de costa pra parede. Ai, abaixou. Poderia ter completado, não quis completar, mas mesmo assim foi muito agressivo. Durou apenas 12 segundos esse round de Caio. Caramba! Caraca, mano. É isso aí. O Groteador subiu. Ele subiu com sobras. Ele veio agora da 2ª Divisão. Subiu com sobras da 2ª Divisão. E tá mostrando aí que veio também pra bagunçar na 1ª. Trazendo, como diz o Dene, que narra às vezes aqui, a Evil Lavigne. É, trazendo a Evil Lavigne. Parece a Lavigne mesmo, caramba. É, tá bom. Tamo aí, o Kankan entrando ali, jogando pra frente do 2. Vai fazer o combo. Esse combo vai levar pra parede e eu acho que ele vai ativar o Hit. Não vai, não vai. Preferiu fazer o combo ali pra Nano Augusto. E já fez DF2. Não acreditou o Zero Hunt, jogando pra frente do 2. Agora estourou o Hit Burst no neutro e fez um Muscle Buster aí. Vai tirar muito Life. O Muscle Buster Just Frame tira mais Life ainda. Uh, o que que foi isso? Full Crotch DF2 pegando ali embaixo de um jab que ele nem sabia que existia. O próprio Groteador fez o jab sem querer. O Zero Hunter já tava dentro da cabeça dele e abaixou e fez DF2. E finalizou com um combo muito bem aplicado ali. Esse golpe ali foi lindo, tá? Puta que pariu. Foi mais rápido que a ejaculação do meu pai, caraca. O capeta não tá indo, cara. Porque você tava botando errado, pô. Tem que ser bet, exclamação bet, o nome do jogador e o valor. Aí você botou certinho e foi, viu lá? E o outro querendo apostar 10 mil. Eu não sei se... Não, JP. É bet. Acabei de falar. Bet, nome do jogador e depois o valor. Lembrando, não pode apostar 10 mil porque aqui é uma casa de aposta responsável. Consciente. Responsável. É, ué. Ó, o Ebspinel se for no Las Vegas, ele vende a irmã, a prima, o sobrinho mais novo. É mesmo. Bota tudo na mesa, né? E eu ainda tenho o meu gol bola. É, bota o gol bolinha, tipo. Gol bola. É. Aí é bravo, pô. E aí o Zero Hunter tava avançando muito bem aí. Mas o do jogador, novamente ali, conseguiu voltar na partida e conseguiu um sweep ali com DP4 e agora fez um low parry e vai lá pra parede. Não sei porque é com o low parry, né? Já vem o tornado built-in, né? Mas conseguiu ali pra baixo umas 2. Ele vai fazendo o FF1 e vai oprimindo o amigo na parede ali. Não tá deixando... Até engasguei que... Ave Maria! Não tá deixando ele fazer nada. Olha isso! Mas conseguiu a abertura ali, o Zero Hunter. Com pra trás 1, 2 em counter hit. E agora pra trás 3. E fez o grab ali no Giant Swing. Ele pegou no ar e conseguiu virar essa partida. Ainda não. Tentou ali um grab e tentou um low ali, mas ele ia defender. Ele puniu muito bem. Pô, o Zero Hunter jogou demais agora, hein, cara? Jogou fino, jogou fino. Nem apareceu na primeira luta e na segunda luta fez essas jogadas incríveis aí. Na primeira luta ele veio tímido, veio tímido. Mas agora mostrou porque veio. Ganha aí, Zero. Meus pontos. O bagulho negro tá falando. E o Zero Hunter continua avançando ali. Conseguiu... Não interrompeu aí o armor aí na hora que precisava. Mas tá conseguindo aí. Boas passagens aí em cima do groteador. O groteador tá mais agressivo. É um pouco incomum a gente ver o groteador tão agressivo assim, né? Mas ele vai ter que fazer isso. Senão ele vai sofrer ofensivos do Zero Hunter. E tá sendo agressivo. Acaba que dá a oportunidade pra uifar muitos golpes. Né? Acaba fazendo golpes aí. No que o oponente consegue se defender. Tomar muito counter. E é isso que tá acontecendo com o groteador, né? Por ele tá mais agressivo. O Zero Hunter tá conseguindo pescar aí. Mais brechas, mais abertura nas jogadas dele. E agora se conteve um pouco mais. Conseguiu o FF... É... O FF neutro mais dois ali, se eu não me engano. Esse golpe. No ar ali. Mas não conseguiu fazer um combo que ele leva pra parede. Porque é interessante você levar pra parede, Caio. Porque aí você liga o hit ali e você desgraça a vida do amigo. Ele só sai de máquina. Só sai no rebecão. Não tem caô. E agora é isso que o groteador tá tentando fazer também. Conseguiu a ombrada ali. Ui! Ai, amigo. Agora sai que eu quero ver. Pai! 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 Ui! Ah! Saiu! Quase que vai de base aí. Quase que foi de F. Olha o Grab pegando os dois. Fizeram o Grab ao mesmo tempo com o mesmo frame. E isso aí é a interação de Grab quando divide, gente. Essa interação é nova, né? Bem legal, né? Antigamente só saia aquela fumacinha rosa, né? Roxa, sei lá. E agora tem essa interação aí entre os dois. E conseguiu DF 3 ali pra finalizar o round. Groteador depois de um Grab. Aquela premissa de que King não sai de Grab. Parece ser verdade, né? Difícil a gente ver um King saindo de Grab. É mesmo. Só sabem fazer. Só sabem fazer, Caio. É, não. É porque eles acham o seguinte. Eu que sou boneco de agarrão, eu que acabo. Eles não esperam. Eu sou ferno, não esperam. É. Ninguém vai ser audacioso o suficiente pra fazer em mim. Oi, Léo. Tô do chão ali, que o jogador tá pra frente. 1 tá fazendo o combo ali. E já fez o setup. Fez o setup muito bem feito. O groteador contra o Zero Hunter ali. E WS22 tá cantando. Botou de costa pra parede. Agora adivinha, meu filho. Agora você vai ter que tentar sair. Tomou uma ajoelhada e não sai. Só sai de rabecão. Só sai de rabecão, cara. A pessoa botou você de costa pra parede. Principalmente num canto. Tem uma parede de um lado. Uma parede do outro lado. E você tá na quininha. E morreu. E morreu, cara. Você não sai dali de jeito nenhum. E aí a galera tem que ficar ligada nisso, inclusive, pra também pensar nisso, né? Pô, também não vou deixar ninguém sair, né? Basicamente é isso. E tá ali a FCDF2 ali pro groteador pegando em counter e conseguindo aí. Um WS13 ali ou um 4. Mas o tanto de counter que o Zero Hunter tá aplicando no groteador pelo fato dele tá mais ofensivo. Mas é counter lá e counter aqui. Tomou agora um counter também pra tentar se aproveitar da menininha inocente. E agora tá de costa pra parede. Não quer arriscar muito ali o groteador porque em counter o Giant Swing vai machucar bastante. Ele tá ligado nisso e conseguiu ali com o Dick Jab e depois o Generic 4 pra conseguir levar tudo igual aí. Tá 1x1 em luta. 2x2 em rounds. Quem será que vai vencer essa daqui agora? E quem será? A galera que apostou aí pode apostar no outro também, tá? Faz que nem o do orelha ali. É, o do orelha é uma 7-1. Vai Zero Hunter. Vai Zero Hunter. Aí o groteador ganha o round. Vai groteador. Sempre fui groteador desde criança. Ah, ele com a camisa do groteador, tá ligado? É, não trocou. É uma por cima da outra. É, é isso aí. Uma por cima da outra. Ali, caralho, tá ganhando. Troca a camisa. Aí ele só levanta, é. E olha só que interessante. O groteador começou muito bem nesse round aí. Eu achei até que ele ia levar esse round aí porque ele começou na ofensiva muito bem aplicado ali, mas o Zero Hunter conseguiu reverter. E 2 a 1 pro Zero Hunter, cara. É, 7 point. Se o Zero Hunter ganhar, já o era, caralho. Já era agora. É, ele tá ali conseguindo fazer muito ofensivo ali na defesa. Nenhum golpe desse estilo life na defesa. Então tá tranquilo o Zero Hunter. O groteador tá com um pouco de déficit de life ali em comparação ao Zero Hunter. Mas isso resolve com um ou dois golpes. Porém, fez um golpe ali que abaixou o Zero Hunter muito bem aplicado. Tava fazendo combo. Provavelmente vai levar pro parede porque ele vai escolar o hit aqui. Ah! 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 Levou pra parede, mas não deu pra fazer porque a parede tava baixinha. E pitugada! DJ! Tava ligado? Eu achei que tinha tomado. O que que é isso? Eu tomei esse RA aí e o Zero Hunter tá muito mais legal. Cara, eu tomei esse RA. Porque eu até apertei o som que eu mando normalmente pegar. O som do jogo tá mais grave ou eu tô doido? É tipo, tô falando baleias. O jogo tá falando baleias. Fica tranquilo aí. Fica com a gente. Foi atualização aí. Agora você pode jogar no modo slow motion. É, no modo slow motion. É, só do som agora. Vai levar pro parede o Zero Hunter. Dessa vez ele tentou jogar diferente. Também não alcançou a parede. Pegou de costas. Uh! Podia ter estragado a vida dele ali. Mas pegou um grab. Tô muito engraçado agora. Porque esse grab só estragou a vida do loteador. Tirou um life? Tirou um life. Ele podia ter tirado mais life. Só que ao invés disso ele fez um grab e ficou de costas com a parede. Olha só como é a vida do jogador, né? Pô, fiquei triste que você não pode dia 21, fato. É, pô. Já tinha compromisso. Eu marquei dois compromissos no mesmo dia. Você vê como eu sou um imbecil às vezes. Mas é porque é muita coisa. É muita coisa. O cara é muito solicitado. Cara, quando é solicitado é assim. É. Eu queria ser muito solicitado no Tekken, tá ligado? Mas velho, é no Tekken mesmo. Eu sou muito solicitado na vida. É porque... Eu sou muito solicitado na vida. Aí a minha memória fica como? Fica... Porra. Tem que botar um calendário gigante. Eu botei um quadro aqui atrás de mim pra... Pra marcar os bagulhos, mas... Uma nota aí adianta nada, né? Tu viu? Já veio a putucada em você, ó. O pato diferente que o Pupilo honra os seus compromissos, hein? É... Você não fala do Pupilo, não. Você não vai falar do Pupilo, não. Aí, ó. Ele tá errado, mas eu ainda defendo ele aí. É tipo mãe de presidiária. É tipo mãe de presidiária. É isso aí. É... Exatamente. Mulher de bandido. Mas aqui só não podem falar mal do KB. Só não podem falar mal do KB. Aí, ó. Pronto. É... Tentou jogar pra frente um, dois ali. Abaixou o Zero Hunter. Conseguiu uma esquiva abaixada ali. E tá levando pra parede. Finalmente pegou. Olha esse wall travel. Levou muito longe ali. Ele tá confiante. Tá dando uns dashes ali na frente do groteador. E acabou, por causa disso, tomando um DF2 ali. Tudo pode mudar. Não dá pra você ficar muito confiante não, meu filho. Porque essa confiança pode acabar abalando aí o seu jogo. E fazendo você tomar decisões ruins. E olha só, o groteador não tá morto, tá? É, pô. Tá doente, mas não tá morto, não. Tentou ali a maluquice. Só foi falar que ele não tá morto. Tentou a maluquice, cara. Ataquei. A opção mid era safe. E a opção low. Ele tomava esse daí. Oh, não, 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 não. Opa, que isso? Ela me foi sozinha. Ah, maluco. É isso aí, cara. O jogo não fixa. Zero Hunter consegue 3x1 muito bem jogado. O groteador groteou nesse low. É, cara. O groteador mandou aquele low lá. Aquele low foi a derrocada. Aí, cara. É, cara. O que é isso?